Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Sábado na balada A galera começou a dançar E passou na menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou na menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein Sábado na balada A galera começou a dançar E passou na menina mais linda E passou na menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te pego Obrigado.